Tipo que ele manjar eu tô no alto com os raros Arma e microfone eu tô tomando de assalto Já tá no comando lá no morro e no asfalto Não feche as portas que nós quebrou cadeado Preto rasta pobre tá entrando no seu rádio Bota mãos pro alto que tá tudo dominado Agora que tá certo que tava tudo errado Tem ladrão no governo não tem ladrão do meu lado Tô na mesejada junto com os pamba Já tamo de alta pra fazer o corre de canja Tô na mesejada junto com os pamba Já tamo de alta pra fazer o corre de canja Tô na mesejada junto com os pamba Já tamo de alta pra fazer o corre de canja Tô na mesejada junto com os pamba Já tamo de alta pra fazer o corre de canja Já que o seu bala vai, sinta o pé piloto E cuida na fuga com os moleque louco Chega aí, DJ, liga esse som, volume máximo Bateu no rumo do look, isso aqui já virou classe O cachos, vindo pra fumaça sair Passa os panoenses, os homens não tá ali Rolete nos bairro da cidade na limpeza Sonsista vai ser natório em toda fortaleza Tô na mesejada junto com os pamba Já tamo de alta pra fazer o corre de canja Tô na mesejada junto com os pamba Já tamo de alta pra fazer o corre de canja Júlio dessa geração De uma juventude unida E força contra a opressão Que nos quer separar e destruir Ferramentas da revolução E sendo luz nesse mundo cão Arte e cultura Arte e cultura Oh, benção futura E educação Firmando na ração Fim de tudo Fim de sistema Reinventando na ração Reinventando esse tema Mudando o tema desse problema que cerca a nossa favela Deixando prevalecer o vermelho da nossa aquarela Fim de tudo Tô na mesejada junto com os pamba Júlio dessa geração Já tamo de alta pra fazer o corre de canja Tô na mesejada junto com os pamba Já tamo de alta pra fazer o corre de canja Tô na mesejada junto com os pamba Eita e chuta Caramba Abastece esse opala Pra bastar ou passar que tá na Sabiacoava Ó, só, fechamento com os menor Pirambu, Lagama, Coqueirinho, Curió Pela Vista, Jete pra Palpina Tô na pista, liga pras amiga É, sal, dub com vandal, iracema Hoje o bondi tá no esquema Eu já marquei com todo mundo lá na praia do futuro É tanto ouro junto que tá iluminando tudo Sou fogo, dragão do mar, sou barra do Ceará Palmeirinha sou levada, sou sem terra, eu sou quebrada É, mini sul, eu vou curtir um reggae de rua Mafia 7, resistência, arca negra, eu sou cultura Tô na Messejana, junto com os Bamba Já tamo de alta pra fazer o corre de ganja Tô na Messejana, junto com os Bamba Já tamo de alta pra fazer o corre de ganja Tô na Messejana, junto com os Bamba Já tamo de alta pra fazer o corre de ganja Tô na Messejana, junto com os Bamba Já tamo de alta pra fazer o corre de ganja Tô na Messejana, junto com os Bamba Já tamo de alta pra fazer o corre de ganja Tô na Messejana, junto com os Bamba